Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira fazendo o vídeo da Harmony aí a pedido de inscritos, tá pessoal? Muitos inscritos pediram a Harmony e eu resolvi trazer aqui pra vocês Ranking 256, 255 milhões de market cap, volume 3 milhões, 12 milhões de tokens aí pra circular no mercado interessante, 12 bilhões, perdão, pra circular no mercado, interessante, chegou a 38 centavos acredito que vai ultrapassar, vai chegar aí perto de um dólar nessa auto-season então fique ligado que a projeção da Harmony é muito boa, tá? Se der tudo certo, você pode tentar um trade sem dor de cabeça, um tradezinho na seguinte maneira você compra a 2 centavos, vende a 4 centavos, 100% do seu valor investido deixa só o lucro que é aí quando você dobrou o seu valor e se realmente ela for buscar um dólar, você ganha a sua grana aí violenta, tá? A partir dos 4 centavos, se ela for os 40 centavos você ganha 10x se ela for os 80, você ganha aí, dobra o valor dos 10x e aí por aí vai, tá pessoal? Então é dessa forma que você tem que pensar como trabalhar esse tipo de criptomoeda no momento ela tá aqui valendo 2 centavos aonde você teria, o que que eu faria se eu fosse aportar em Harmony nesse momento querendo pegar uma boa expectativa de preço aí sendo que ela ainda não saiu da sua consolidação no semanal não testou a média de 200 nos 6 centavos e tentou romper aqui a máxima dos 4 centavos e não conseguiu, tá? Então aqui a gente tem uma região de preço de 2 centavos cravados, tá? Agora no momento desse vídeo se você pensar aqui em uma estratégia pra trabalhar essa criptomoeda se você entrasse na ponta compradora aqui nos 2 centavos você pensaria em sair aqui nos 4 centavos cravados o que que você faria? o que que eu faria? eu romaria? eu tô pensando em fazer algo parecido com isso eu compraria esta região sairia com 100% do meu valor investido se eu entrar com 2 mil reais, por exemplo, aqui agora eu sairia com 2 mil reais aqui nessa região deixaria os 2 mil reais aqui que ficou de lucro e aí eu tentaria buscar esse topo, tá pessoal? porque se você parar pra imaginar pensando no topo histórico dela que foi de 38 centavos se você colocar aqui o preço da Harmony tá? o preço da Harmony aqui que é de 0.02 centavos agora deixa eu botar o próprio gráfico da Harmony aqui pra facilitar e aí eu vou mostrar pra vocês aqui como seria a estratégia, tá? tá? pronto se você comprasse hoje mil reais mil reais, duzentos dólares duzentos doletos daria essa quantidade de Harmony aqui quando ela chegasse a 4 centavos no caso 4 centavos 250 que é o valor que tá lá, né? que aqui tá 125 você faria o que? bota um 0 aqui, né? você teria aí essa mesma quantidade de Harmony você teria em torno de quatrocentos dólares você venderia aí cinquenta por cento, tá? dessa bagatela aí botaria aqui seus duzentos dólares ficaria com quatro mil novecentos e sessenta e oito Harmony caso ela vá caso ela vá lá no topo histórico que é trinta e trinta e oito centavos você pensa o seguinte se ela for a trinta e oito centavos quanto eu ganho? trinta e oito centavos essa quantidade de Harmony aqui dá mil oitocentos e oitenta e oito dólares e você trabalhou o dinheiro do mercado se você pensar que você trabalhou somente o dinheiro do mercado e ganhou mil oitocentos e oitenta e oito dólares você fez quase dez mil reais com o lucro do mercado então é uma estratégia aí interessante, tá? pra você ver ela sair dessa consolidação mil reais dois mil reais tanto faz o que você vai aportar para essa pra ela sair dessa consolidação ela tem que voltar a ficar acima dos três centavos quatrocentos ficou acima dos três centavos quatrocentos ela entra em alta tá pessoal sentiu bastante o preço uma queda muito grande da Harmony não tem reversão de tendência aqui também não tem reversão no gráfico semanal o gráfico diário aqui continua em tendência de baixa pelo que eu tô vendo aqui pelo semanal a gente tem aqui uma criptomoeda que tá com um pouquinho de dificuldade por isso que tem que ser baixo capital tá? até porque o Bitcoin tava subindo a alta dela não foi tão expressiva como de algumas outras criptomoedas que entraram em forte alta mas dá pra fazer estratégia a tendência aqui ainda é de forte e baixa tá? se o Bitcoin começar a cair muito forte e ela vier acompanhando o Bitcoin no pivô de baixa perder aqui dá pra até tentar comprar ela muito muito mais mais barato então fica de olho aí nas proporções que você pode comprar porque ela não tem reversão de tendência ainda reversão de tendência só acima dos dois centavos e quinhentos eu sou o Romaro criptomoedas se você gosta desse conteúdo aproveita deixa o like e torne-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda aquele abraço pra vocês até a próxima e fui